Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho aqui em inglês, e o diretor Garba Elegância veio diretamente do Brasil pra lançar o filme aqui em Los Angeles, em Hollywood. Márcio, tudo bom? Respira, respira. Muito ótimo. Em português é mole, tá tudo ótimo, graças a Deus, só alegria. Como é que foi o screening do filme aqui pela primeira vez em Los Angeles? Ah, foi muito bacana, é sempre, assim, emocionante, né? A gente sabe o trabalho que dá pra fazer, pra editar, pra sonorizar, enfim. E é claro que a expectativa de todo cineasta é ver a reação do público. E é bacana, assim, você tem um pouquinho de comédia em alguns momentos, o pessoal riu, aí você quer sempre esperar, será que eles vão rir? Será que eles vão entender? E é uma, assim, uma sensação um pouco boba, mas normal de um diretor iniciante. Mas foi muito bacana, fiquei feliz, a qualidade do cinema excelente, todo mundo gostou, isso que importa. Fala pra gente, divide a experiência de dirigir um filme, já que você tá sempre na frente das câmeras, por trás das câmeras agora, Márcio. É, assim, eu tenho muita experiência com esse mundo, né? Eu trabalho em televisão há mais de 20 anos, então eu trabalhei com centenas de diretores, então você acaba que absorve um pouco de cada um deles, você consegue com o tempo filtrar o que te agrada mais, o que te agrada menos. E é claro que eu fiz o filme do modo que eu quis, mas eu, como todo mundo, você sofre influências, né? De pessoas que você gosta. Mas é super gratificante, apesar de todo o trabalho e todas as dificuldades que você encontra, desde a concepção da ideia até a finalização. E é bacana, enfim, muita gente no Brasil se espantou com essa história, mas ele tá dirigindo agora. Cara betido, né? Cara que quer atuar, apresentar, mas eu acho que eu sempre tive essa coisa da direção, vamos dizer, incubada. Sabe aquela coisa incubada dentro de mim? E agora eu consegui voltar pra fora e tô feliz. Saiu o resultado como você esperava, Márcio? Saiu, saiu, eu posso dizer que sim. Eu sabia muito o que eu queria, o mais difícil é você conseguir transmitir pra equipe tudo que você quer, mas eu acho que eu consegui chegar onde eu queria, eu consegui passar o meu recado. Esse que é o mais difícil, eu acho que eu consegui chegar onde eu queria sim. Quais são os seus planos pra o filme aqui? Não, agora a gente vai fazer o Better and Breakfast, que é um projeto que a gente tem pra ser filmado em julho, a gente filma no Brasil. Estamos terminando ainda alguns ajustes, mas a gente termina de filmar ainda esse ano, que é o próximo projeto, que é uma comédia romântica, que não tem nada a ver com ação, com tiroteio, com nada disso. Bom, em nome da 7magazine.com, gostaria de agradecer a Márcio Garcia por essa entrevista maravilhosa e welcome to Los Angeles, o novo diretor de Hollywood. Muito obrigado, appreciate it, thank you very much. Um beijão pra gente aí, ó. Beijo pra vocês. Até. Agora que o público está saindo da sala de cinema, chegou a hora de fazer aquela perguntinha. Gostou do filme? Adorei. Muito bom, totalmente diferente do que imaginamos, sem favela, mas foi um filme de ação. Foi bem hollywoodiano, eu achei, mas foi muito bom. Nota 10? Nota 10. Fala pra gente, sua nota. Dez. Eu acho que esse filme tá muito, na verdade é nota 20, porque tá muito acima de qualquer curta-metragem que eu já assisti, a qualidade do filme é maravilhosa e a história também, assim, eu acho que é super original, tentando fugir um pouco dos temas tradicionais brasileiros. É um filme de 15 minutos que, sinceramente, se a gente fosse produzir um filme daqueles aqui em Los Angeles, ia ser muito caro, ia ser muito dinheiro e, olha, o Marcio está de parabéns. Muitos amigos também me disseram, tipo, você é louco? Você está tentando fazer esse tipo de filme? Quando eles lê a história, o que você tenta fazer? Você destruiu a cidade? Direção e televisão são a grandeza. O que é na jornada LUIS. O ótimo dia, seteiro graça, ele falou tão'T transferir. Em reais, aí precisava de cerca de um filme curto. É só caro de filme um pouco. Obrigado. Obrigado. Eles só puxam de meri e veem o que eles já, só que voam mexer, eu falo meu racer, Mr. Brown Paper Pack